Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Diego Gurgel e agora começa mais uma edição do nosso GovCast, toda semana trazendo informações sobre o governo do Estado do Acre. É, e eu sou o Jefferson Dourado. Diego, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Lembrando que o GovCast é transmitido por toda a nossa rede pública de rádio para todos os 22 municípios do Estado do Acre e também pela internet, por meio das redes sociais do governo do Estado do Acre. E hoje nós vamos conversar com a Júlia Messias, que é secretária de Estado de Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo ao GovCast. Obrigada, eu sou Júlia Messias. Júlia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. A gente vai iniciar essa nossa conversa justamente falando sobre essa situação de emergência ambiental. foi decretada no dia 5 de julho pelo governo do Estado do Acre. E aí eu queria que a senhora explicasse o que justificou essa decisão. A gente tem adotado algumas medidas de forma muito sistemática. Acho que com o retorno das reuniões do Comitê Integrado de Meio Ambiente, a gente discutiu quais seriam as ações, já considerando que nós passamos por um evento extremo da alagação e que geralmente ele vem seguido de um outro evento extremo, que é o da seca, e a própria necessidade da redução do desmatamento. Então, o nosso Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, o SIGMA, fez uma nota técnica, analisando dos dois últimos anos quais foram os municípios que tiveram mais desmatamento e mais queimadas. Então, isso foi apresentado a esse Comitê Integrado, que reúne várias instituições do governo e discutido a necessidade desse decreto de emergência ambiental. Então, nós alencamos dez municípios prioritários, que para dentro de uma força-tarefa do Estado, a gente consiga priorizar ações, desde o monitoramento até a fiscalização nesses dez municípios. Quais são esses dez municípios que... Bom, assim, já históricamente... Esses emergenciais. Os emergenciais a gente tem Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Acrelândia, Assis Brasil. De cabeça agora eu não consigo te elencar os dez, mas os mais tensos que a gente tem, uma preocupação maior, inclusive nesse momento em que a gente realiza o monitoramento diário é o município de Feijó e o de Cruzeiro do Sul. E o de Cruzeiro do Sul é relacionado aos focos de queimada. E aí, como que começam as atividades já tendo elencado esses municípios emergenciais? Qual que é o procedimento? Qual o ataque que o Estado vai fazer nessas situações? Acho que após o decreto de emergência ambiental, a gente lançou... Uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa integrada em defesa do meio ambiente, né? A força-tarefa de defesa ambiental. Ela reúne aí todo o sistema de segurança e o sistema de meio ambiente e outras secretarias do Estado. Acho que esse olhar do meio ambiente como uma política transversal, né? Onde todas as secretarias, de alguma forma, têm uma atuação direta ou indireta, né? Então, integradas nesse momento para combater esses ilícitos. Após isso, a gente estartou a sala de situação, que ela está ativa. Então, toda semana nós temos reuniões, incluindo aí órgãos também do governo federal, como o IBAMA e o ICMBio. E discutimos os alertas, né? E as cartas-imagens que são geradas, baseadas nos alertas do DETE, que orientam a nossa atuação em campo. Então, a gente, nessa sala de situação, a gente trabalha com inteligência operacional. Então, a gente faz toda a análise desses dados e eu acho que fundamentalmente a integração da informação, né? A gente não está trabalhando cada um na sua caixinha. Pelo contrário, todo mundo traz para dentro dessa sala, o Corpo de Bombeiros, o BPA, o CIOPAE, o IBAMA, o ICMBio, o GEFROM, enfim, todas essas instituições para discutir como que a gente vai efetivamente para campo para fazer a fiscalização desses dados monitorados. Secretária, eu queria só que a senhora aprofundasse um pouco mais como é que é feito esse monitoramento, né? Eu sei que vocês têm satélites, têm uma sala de situação, mas só para quem está assistindo, acompanhando, ouvindo o nosso podcast, como é que essas pessoas podem entender como é que é esse monitoramento de vocês? Não é uma situação só de um período de seca que nós estamos vivendo, que acontece todos os anos, né? É uma situação muito maior, global, de aquecimento climático, né? Tem a questão aí do oceano pacífico, que também aumenta a temperatura, o El Ninho, não é isso? E aí eu queria que a senhora falasse desse contexto que acaba agravando todo esse cenário. Sim, na verdade a gente faz o monitoramento em tempo real e esse monitoramento ele é contínuo, né? Ele não é afeto só a esse período, ele é um monitoramento diário que é feito no Sigma, né? A gente tem o monitoramento hidrometeorológico também no período da cheia, a gente trabalhou muito com a defesa civil, né? A gente faz o monitoramento do nível dos rios e também fazemos esse monitoramento via satélite. Hoje o estado do Acre, ele utiliza as imagens do satélite Planet, que é o satélite mais avançado, né? Nós temos uma parceria com a Polícia Federal através da Rede Mais Brasil, então nós utilizamos essas imagens que elas dão um nível de proximidade de até 3 metros de visão. Então a gente consegue ter, né? Essa visualização do território, da dinâmica que está acontecendo no território com uma imagem muito aproximada. Então não tem desmatamento pequenininho, grandão ou foguinho, fogão escondido no fundo do quintal. A gente faz esse monitoramento realmente via satélite e consegue identificar essas áreas. Eu queria só insistir um pouquinho mais, porque a gente está vivendo um momento de emergência ambiental. Para a gente fazer esse decreto, a gente precisa ter algo comparativo, né? Eu sei que vocês têm. Para quem está nos assistindo, qual era a situação do ano passado, por exemplo, e qual é a situação de hoje? Mais calor? Menos... A umidade do ar menor? Eu queria só que a senhora pudesse referenciar quem está nos assistindo. Não, acho que é importantíssima essa informação. Na verdade a gente está sofrendo sobre a incidência do efeito El Ninho, né? Nós tivemos aí no último ano a incidência da Laninha e agora a gente está na incidência do El Ninho. E ele traz essa seca, né? Que a gente já está sentindo e uma baixa umidade do ar, o que fica ainda mais propício, né? Para as queimadas. Então todo cuidado, ele é necessário não só para que a gente tenha a garantia da integridade ambiental, mas também a qualidade de saúde, né? A gente está com decreto também por conta da síndrome respiratória. Se a gente somar as fumaças, a baixa umidade do ar, né? Essa secura que a gente está sentindo já e que ela vai se agravar um pouquinho mais nos próximos meses, a gente pode enfrentar aqui no estado um cenário muito difícil. E é um dos estados que está sendo mais afetados da Amazônia. E essa força-tarefa, que foi a força-tarefa pela proteção, que foi lançada no dia 28 de julho, assim, qual que é o objetivo, assim, final dessa força-tarefa? Eu acho que o primeiro objetivo, ele é esse, é de dar uma demonstração de integração do governo como um todo, né? Das várias secretarias atuando em prol da defesa ambiental. Eu acho que esse é o olhar que o governador Gladson, ele tem trazido, né? Da integração, né? A gente só consegue realmente resolver os problemas quando, de forma conjunta, a gente leva ele para a mesa e tenta entender como cada parte pode contribuir. Então, essa força-tarefa, ela busca fazer isso, né? Além de trazer essa informação para a sociedade como um todo, de que as instituições governamentais estão atuando de forma integrada, a gente traz isso para a prática do dia a dia. Nós estamos dentro da sala de situação, atuando de forma conjunta para buscar as soluções para coibir os ilícitos ambientais. Isso garante, inclusive, a eficiência, né, secretária? A senhora estava comentando, antes mesmo da gente iniciar aqui o GovCast, de que, em algumas situações, equipes do IBAMA e da própria Secretaria de Ambiente, do IMAC, estavam no mesmo local quando isso não seria necessário. As equipes poderiam estar atuando em locais diferentes e isso dá mais efetividade às ações. Sim, acho que a gente precisa somar os esforços, né? Quando a gente tem duplicidade dos esforços numa mesma área, ainda mais para um tipo de operação dessa, né, que é muito caro. Às vezes a gente fala da Amazônia e da necessidade de coibir esses ilícitos, mas a gente está falando de áreas muito remotas, né? Você conseguir acessar essas áreas é muito difícil. É via helicóptero, quadriciclo, barco, às vezes não dá, né? Então, a equipe de fiscalização do IMAC, do BPA, eles andam 5, 10 quilômetros, eles precisam acampar para poder chegar até um alerta que a gente identificou e repassou para a equipe de fiscalização. Então, assim, é difícil, né? Uma operacionalização de atender esses alertas que requer realmente dessa integração, justamente por toda a dificuldade que a gente tem, né, de Amazônia, né, de chegar a esses locais. Puxando para esse viés aí, né, dessa parte hostil que a Amazônia tem, né, a gente sabe que tudo se torna muito mais difícil em termos logísticos, etc. Que tipo de ferramentas vocês da CEMAP têm, tanto para qualificar e quantificar esses dados, né, que possam ajudar essa tomada de decisões, e que o que vocês já têm, assim, na questão tecnológica, na questão tanto dessa integração quanto da parte operacional mesmo, né, de estar em campo, enfim, de estrutura que você utiliza para essas fiscalizações? Eu acho que eu vou dividir um pouquinho. O primeiro passo é o monitoramento, né, que é esse com essas imagens da Planet cruzando esses dados. Isso é novo? A Planet... A nível de Acre? De Brasil, né? Acho que tem talvez três anos que a gente está utilizando a nível de Brasil as imagens da Planet, né, e foi uma iniciativa da Polícia Federal em contratar as imagens e poder fornecê-las para os estados, né. Salvo engano, o contrato inicial dessas imagens da Planet foi mais de 60 milhões e é adquirido pela Polícia Federal que conseguiu disponibilizar o acesso para a gente, né, não é uma ferramenta barata, é caro fazer esse monitoramento, né, e preciso, é necessário a gente ter esse monitoramento. Além disso, o SIGMA, ele dialoga com várias universidades, né, e principalmente dentro do Servir Amazonia, que é um sistema integrado com a NASA, onde eles conseguem fazer a capacitação do nosso pessoal e a gente consegue utilizar também dos sistemas de monitoramento, tanto para queimadas quanto para desmatamento, desenvolvido num ambiente, né, científico da própria NASA. Então, a gente utiliza os dados oficiais também, né, via INPE, os alertas do DETÉ, mas cruzamos esses dados também com outras inteligências que são fornecidas, né, como do Servir Amazonia, como as próprias imagens também da Planet. Para a operacionalização, a gente já conta, né, com a parte logística, né, que são os carros apropriados, o quadriciclo, as embarcações, estamos avançando, né, para ter o sinal de internet nessas áreas mais remotas e também o próprio Batalhão de Polícia Ambiental, né, que tem ali uma equipagem mais própria também para conseguir entrar nessas áreas. Dentro dessas salas de situação, a senhora já citou o IMAC, a Secretaria de Meio Ambiente, o Batalhão Ambiental, mas existem muito mais órgãos envolvidos, a senhora poderia citá-los? E de que forma eles atuam em conjunto? Claro, o Corpo de Bombeiros também, né, principalmente nesse período, né, que eles estão aí focados em combater, né, as queimadas e incêndios florestais. Além deles, o Gefron passou a integrar, a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, o Ministério Público, o IMAC, então todos os órgãos de comando e controle, né, que atuam tanto no monitoramento quanto na fiscalização desses ilícitos, eles estão dentro dessa sala de situação. E agora também com a inclusão do IBAMA e do ICMBio, que são órgãos do governo federal, mas que o olhar do Ministério do Meio Ambiente, né, também tem sido esse, da integração, da gente somar os esforços para obter mais eficiência do que estar, né, um pouco mais dividido nas ações. Então a gente está contando também com o apoio da sala de situação com toda a experiência do IBAMA e do ICMBio. É, a gente percebe, são várias frentes, né, e uma das que não pode ser ignorada é a parte educativa também, né, o governo lançou uma campanha Respire Vida, Combate as Queimadas e o Desmatamento, né, fala pra gente qual a importância também dessa parte educacional que as campanhas têm, né. Eu acho que o enfrentamento, né, a prevenção e o combate às queimadas e desmatamento, ela não é uma responsabilidade de atuação só da União ou do Governo Estadual e municipais, é de todos nós, né, de todos os cidadãos, né, entender e se conscientizar, ter essa consciência de que esse é um período, né, que a gente está aí à frente de um evento extremo, como a gente já falou aqui, que vai ficar ainda mais seco, com baixa umidade relativa do ar, e que é necessário esse entendimento, né, que a gente precisa respirar a vida e a garantia da integridade ambiental é a garantia da qualidade de vida, né, e nesse momento a garantia da qualidade do ar que nós vamos respirar. Então, é um chamado mesmo, né, pra sociedade como um todo de entender esse momento e evitar as queimadas. Então, a campanha, ela traz esse apelo mesmo, né, tanto que os vídeos que a gente está demonstrando, ele traz, né, os riscos que as queimadas, né, podem causar, né, tanto da ameaça, a perda da biodiversidade, da fauna, da flora, mas também associada à saúde. De que forma, secretária, além da campanha, essas ações já vêm sendo desenvolvidas desde o início do ano, né, já prevendo toda a situação? Quais os resultados que a gente já conseguiu, né, e até onde a gente precisa avançar ainda? Eu acho que eu volto na palavra integração, né, que foi o comando maior que o governador me passou. Um dos primeiros atos que nós tivemos foi de formar a rede estadual de governança ambiental. Então, já fazia mais de 16 anos que não tinha uma reunião com todos os gestores de meio ambiente, né, do Estado. Então, nós reunimos há dois meses os secretários municipais de meio ambiente, né, junto aqui com a secretaria, junto com o IMAC, para tentar discutir quais são os desafios, né, os gargalos da agenda de meio ambiente e como que a gente ia juntar os nossos esforços. Tanto que essa campanha que foi estabelecida, né, que carrega ali o brasão do Estado, ela está sendo divulgada por todos os municípios nesse esforço dessa rede estadual de governança, né, os secretários municipais, eles estão muito ativos, né, a gente está dentro dessa rede discutindo o que está acontecendo, porque no município é a primeira porta que o problema bate, né. Então, eles estão saindo com a educação ambiental, estão atuando, né, junto com o BPA, conosco e com o IMAC, para ter uma efetividade maior dessas ações. Acho que esse, para mim, foi um ponto muito alto desses primeiros sete meses desse ano, de conseguir reunir todos os secretários municipais para a gente poder falar a mesma língua nesse período. Então, a gente tem uma comunicação única, né, de informar sobre os riscos, né, do desmatamento e das queimadas nesse momento. Para além disso, nós saímos com a educação ambiental, a gente já conseguiu estar presente em quase todos os dez municípios, já atendemos mais de três mil pessoas, estamos dentro das escolas, né, levando a educação ambiental e com uma educação ambiental regionalizada. O que que quer dizer isso? A gente leva as informações do meio ambiente daquele município, principalmente para as crianças, para que elas entendam qual é o rio que passa ali, qual que é o problema que eles têm lá, o que que dá para ser feito, né, numa medida individual deles e do pai, da mãe, dos seus familiares. Para além disso, nós fizemos assembleias com os produtores, né, falando muito sobre a regularização ambiental, saímos com mutirões de regularização ambiental, já conseguimos atender mais de 300 produtores. Eu acho que isso é muito simbólico, porque nesse processo, o Estado do Acre vai ser o primeiro a receber pagamento por serviços ambientais de um programa do governo federal, né, que é o Floresta Mais. Então, nos próximos dias, se Deus quiser, a gente vai lançar e apresentar aí esse programa. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse programa. Eu quero pedir licença aqui para o Diego, não sei que a gente precisa passar para a questão da cúpula, né, que a senhora vai participar lá em Belém, mas tem algumas questões que eu acho que ainda precisa a gente esclarecer. Acho que essa parte da conscientização da política pública unindo Estado e municípios é fundamental, mas a gente tem também a... A gente sabe, a gente vive numa situação que a Amazônia tem esse problema que é a regularização fundiária e muitas vezes os produtores agem, invadem a área, queimam e quando o Ibama chega lá não tem um responsável, Ibama, Imac, enfim, não se consegue punir realmente os autores. E aí eu queria que a senhora dividisse essas duas questões. Tem essas pessoas que agem de forma ilícita e legal e que precisam de uma ação mais forte do Estado e tem o pequeno produtor, aquele que está regularizado, aquele que precisa fazer o plantio da sua roça, enfim, que está precisando, na verdade, até de mais auxílio do próprio Estado. O governo tem esses olhares diferenciados, isso só para a gente deixar claro para quem assiste a gente. Bom, certamente. Eu acho que quando a gente sai nesse mutirão da regularização ambiental, que a regularização ambiental é uma coisa, a regularização fundiária é outra. Acho que a grande problemática da Amazônia é a regularização fundiária mesmo, é a destinação das áreas não destinadas. Mas até aí eu acho que a gente precisa esclarecer, se a senhora puder, regularização fundiária e regularização ambiental. A destinação dessas áreas, a identificação mesmo desses processos que, inclusive, da regularização fundiária é de competência do ITERACRE e aferir mesmo ali a titularidade daquela terra e a regularização ambiental, que é o que está descrito pelo Código Florestal Brasileiro, que eu acho que o princípio é o cadastro ambiental rural. E o Estado do Acre, ele já tem mais de 90% do território com cadastro ambiental rural. O que a gente faz nesses mutirões? A gente leva a informação para o produtor do cadastro ambiental rural e quando ele tem algum ato administrativo que foi adotado, ele teve a área embargada, ele está com uma multa, ele está com algum problema, como que a gente discute para achar uma alternativa? Principalmente para o pequeno produtor. A gente tem o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. ao identificar que ele está com uma irregularidade, quando ele assina um termo de compromisso, que ele vai regularizar aquela situação, a gente também consegue entrar com o apoio pelo PRA quando é necessário fazer a restauração de uma área que teve uma supressão de vegetação sem autorização, a gente consegue dar um suporte de recuperação de até dois hectares. com sistemas agroflorestais, o Acre possui um catálogo com 14 sistemas agroflorestais, considerando as regionais, o tipo de solo, a área, a vocação do produtor, que é fundamental. Não dá para a gente colocar uma cadeia produtiva ou um sistema agroflorestal que não seja da vocação, daquela família, daquele produtor. Então, a gente não entra... Nesse momento, a gente fala muito de comando e controle, porque realmente ele é um período que a gente sofre, esse aumento do desmatamento e queimada. Então, o Estado entra com esse braço mais forte do monitoramento e da fiscalização, mas compete ainda a pasta de meio ambiente, todo esse processo também da regularização ambiental, do fortalecimento de cadeias produtivas, de levar esses sistemas agroflorestais, o desenvolvimento da bioeconomia, o entendimento da biodiversidade como uma agregação de valor a determinadas áreas. Às vezes, a gente fala o tempo inteiro, a floresta em pé tem valor, e ela realmente tem valor. O que nós precisamos fazer é trazer mais eficiência nos mecanismos. E essa é a discussão que a gente tem em vários níveis, a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. Como é que realmente a gente faz? O recurso que a gente escuta falar de milhões para a Amazônia, milhões para a Amazônia. E quem está lá dentro da floresta fica dizendo, ué, quando é que esse dinheiro vai chegar aqui? De que forma que esse dinheiro vai chegar aqui? Aliás, muita gente se pergunta, não entende como é que funciona esse processo, aí fica se perguntando. Eu confesso que, às vezes, eu me sinto até envergonhada quando eu participo de um grande fórum que eu tenho que falar por Amazônia, mesmo sendo neta de extrativista, bisneta de indígena, ser acreano e conhecer a realidade. Mas a realidade dura mesmo conhece muito mais quem mora dentro das florestas. Perfeito. Seguimos. Podemos falar da cúpula, então. Vamos chegar na cúpula. Secretária, começou essa semana a cúpula da Amazônia que vai reunir oito países lá em Belém do Pará. Fala para a gente, basicamente, o que acontece lá e qual é a contribuição que o Estado do Acre vai estar levando para essa conferência, para esse encontro. Acho que a gente já traz a continuidade do que eu estava falando. A gente está falando de Amazônia em vários níveis. E a cúpula é uma forma de fortalecer a organização dos tratados da Amazônia, que é a OTCA, que ela reúne os países que possuem o bioma Amazônia para uma discussão, os oito países, para uma discussão de como ter uma atuação mais de forma conjunta para combater os ilícitos ambientais, mas também para trazer esse desenvolvimento sustentável que a gente sempre está falando, que remonta de antes da Eco 92, onde se falava de sustentabilidade. Que, na verdade, a sustentabilidade é você conseguir desenvolver a parte social, econômica e também ambiental. Então, a cúpula é um evento presidenciável. Nesse momento da cúpula, a discussão e o evento é fechado para presidentes, mas ao redor da cúpula foram organizados vários eventos paralelos que estão acontecendo desde antes do dia 2 desse mês. Tem o Diálogos para a Amazônia, que está sendo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, com vários painéis. Nós já temos uma delegação do Acre que já está lá participando, o Instituto de Mudanças Climáticas, a Secretaria de Povos Indígenas, a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais também, a Cefaz, a Secretaria de Planejamento. Então, nós temos uma delegação, fizemos uma reunião junto com a Casa Civil para entender qual é o posicionamento do Estado do Acre, como que nós vamos participar desses eventos. Eu estou indo hoje, amanhã nós teremos uma reunião do Fórum de Secretários da Amazônia Legal e da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima, qual Estado do Acre preside. Eu estou nessa cadeira de presidente dessas duas instâncias. Então, a gente vai discutir o investimento social e privado, na perspectiva para a bioeconomia na Amazônia. Então, é um painel que vai reunir também o governo federal e várias partes que estão atuando na bioeconomia na Amazônia. No dia 10, nós teremos um painel de inovação, financiamento e clima do consórcio de governadores da Amazônia Legal. Então, nesse ambiente, a gente vai ter a participação do BID e de grandes financiadores dessa cooperação multilateral para a Amazônia, discutindo como que esse investimento, como que esse recurso vai chegar. Acho que foi o que eu falei anteriormente. A gente fala e tem a expectativa dessa chegada de milhões para a Amazônia, mas qual que é o devido mecanismo para que a gente consiga entender que gerou realmente o impacto no território, de que o recurso não ficou no meio, só para pensar e idealizar como que efetivamente ele foi executado. A gente ainda vai chegar lá. Essa parte de chegar recursos, a gente ainda vai detalhar, mas, enquanto isso, para a senhora dar uma respirada, tem um cafezinho aqui servido pelo nosso parceiro. Rui Zemar, Luiz. Obrigado, Rui. Fica à vontade, secretário. Pode tomar água, o cafezinho. Rui que está na câmera e no café hoje. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o GovCast por meio das rádios em todos os 22 municípios acrianos e também por meio das redes sociais do governo do Estado. Obrigado a todo mundo da assessoria da secretária de meio ambiente que está aí e toda a equipe do GovCast comandada pelo nosso diretor João Pedro e também nosso querido Helen Nilson. Podemos seguir, secretária? Podemos. Quer tomar água e não? Tomou um café? Tomei um café. Já tomou um café. Já está tomando, né? Ainda a senhora falou que é presidente do Conselho de Secretários Ambientais. Isso, do Fórum de Secretários da Amazônia Legal. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse protagonismo nosso na dianteira das instituições, dos órgãos, dos conselhos que ajudam a formatar as políticas públicas para as questões ambientais aqui para a Amazônia. Bom, hoje eu estou presidente desse Fórum de Secretários da Amazônia Legal. Também coordeno a Câmara Temática de Meio Ambiente no Consórcio de Governadores da Amazônia Legal. Estou presidindo o Comitê Diretivo da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Floresta, que reúne mais de 42 estados de mais de 10 países. É uma iniciativa que foi criada pelo Arnold Schwarzenegger lá atrás. Eu gosto de brincar, né? O Vingador do Futuro Preocupado com o Futuro ele criou essa Força-Tarefa e o Estado do Acre, né? Foi membro, criador desse processo todo. Então, hoje eu presido também esse Comitê Diretivo. Sou membro do CONAMA, né? Que é esse Conselho Nacional de Meio Ambiente. Também membro do COFA, que é a governança do Fundo Amazônia. Também temos o assento no CIPAM do CONAMA, que discute essa integração da política de meio ambiente nessa governança do Conselho. Então, assim, o Acre... Dá tempo de participar de todas as discussões? Dá tempo. Eu tenho uma secretária de junta. A gente se divide. Temos os diretores e uma equipe técnica fantástica, né? Acho que os servidores da CEMAP, do IMAC, eles são muito competentes naquilo que fazem, né? E com o devido planejamento, que é o que a gente está nesse processo de finalização do nosso PPA e do planejamento estratégico. Eu até brinco com eles. Eu só consigo entender o que está sendo feito quando eu consigo mensurar. Então, eu coloco tudo em drastboard, com um sistema inteligente de acompanhamento. Então, a gente consegue realmente dar vazão a todas as ações que a gente se compromete, né? A fazer. E eu acho que é um momento muito propício para o Estado do Acre, né? Estar dentro desses ambientes de governança, né? Fazer parte, principalmente nesse momento em que a gente está tendo todo esse aquecimento da discussão sobre a Amazônia, de toda essa discussão de investimento, da atuação do governo federal muito próxima dos estados da Amazônia, né? No fortalecimento dos entes federativos, né? Como eles têm falado sempre conosco. Então, estar presente, né? Ter assento nesses espaços é fundamental. E o próprio governador, ele tem participado das reuniões, ele está nas reuniões do consórcio, ele tem acompanhado de perto as discussões e a preocupação dele sempre conosco é essa, né? Como que a gente consegue equilibrar essa balança, né? Como é que a gente desenvolve o Estado social e economicamente ao mesmo tempo que a gente garante a integridade ambiental? Acho que esse é o desafio da Amazônia como um tudo. É isso que eu queria mais uma vez tomar frente aqui do Diego para ouvir da senhora, né? Tem uma postura do governo do Estado que é justamente essa que a gente precisa desenvolver, dar comida para as pessoas, gerar emprego, gerar renda, mas tem também essa questão da crítica de que, olha, ou você produz, você investe no agro ou você não desmata, mas é possível a gente ter um equilíbrio nisso e a gente conseguir tudo isso, um desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida para as pessoas. Isso é uma postura do Estado em todos esses encontros e vai ser assim também na cúpula. Sim, exatamente. É possível, principalmente com a recuperação de áreas degradadas dentro de sistemas produtivos e gerar mais eficiência na cadeia de produção. Quando você consegue tirar, por exemplo, de um hectare uma safra maior porque você empregou mais tecnologia, uma produção de baixas emissões de carbono, então você não precisa abrir novas áreas. Nós temos áreas degradadas que precisam ser recuperadas e podem ser transformadas, aí você precisa novamente analisar a propriedade, ter o olhar cuidadoso do que pode ou não pode fazer, passar pelos órgãos de meio ambiente para o licenciamento dessas cadeias produtivas, mas isso é possível. E é possível também para além da produção de alimentos. Acho que a gente tem dentro da floresta um potencial riquíssimo da bioeconomia. Eu falo o tempo inteiro que a bioeconomia tem vários olhares e perspectivas. Se você me perguntar o que é bioeconomia, eu vou te dar um conceito. Se você perguntar para um indígena, ele vai te falar de uma outra forma, para um ribeirinho, para um extrativista. Hoje, a minha preocupação como gestora é qual é a alternativa sustentável que eu preciso trazer. Então, é essa a alternativa da bioeconomia sobre esses diferentes olhares. A parte científica e acadêmica, ela vai pensar no acesso ao patrimônio genético, como que você vai acessar. O ribeirinho, ele vai atrelar o conhecimento tradicional dele ao fazer uso de algum recurso natural. Então, nós temos aí também a bioeconomia que hoje está sendo muito discutida. Como que a gente ganha a escala de produtividade, como a gente agrega valor com esse conhecimento social e tradicional aos produtos oriundos da floresta e de áreas que não avançam com desmatamento. Aliás, vai ter um programa inteiro falar sobre bioeconomia. Dá para falar de pagamento dos serviços ambientais, dá para falar da própria lógica do crédito de carbono. Então, assim, acho que o Estado está muito atento e está dentro dessas discussões. Ele traz esse aporte de conhecimento, uma rede de stakeholders, de pessoas que a gente precisa se relacionar para poder melhorar a nossa política pública de meio ambiente, que ela é pioneira e que a gente não tem que ficar só no nível do pioneirismo. A gente precisa executar e dizer, olha, a gente foi pioneiro na elaboração e também na implementação dessas políticas. Maravilha. Maravilha. Secretária, o presidente Lula cobrou o apoio dos governadores e os prefeitos para atingir a meta de desmatamento zero até 2030. Na sua visão, você acha que o Acre consegue atingir essa meta? Estamos caminhando para isso? Como é que está essa nossa realidade? O trabalho nesse sentido. A gente está buscando. Acho que o que a gente falou aqui no começo da nossa conversa. A gente teve atos muito organizados, que é o comitê integrado, o decreto, a sala de situação, a força-tarefa, a campanha. Tudo isso para culminar. Exatamente. São ações que buscam reduzir os ilícitos ambientais, mas, ao mesmo tempo, a busca por alternativas de desenvolvimento social e econômico. A gente não pode esquecer que nós temos na Amazônia justamente essa dificuldade. Nós temos um dos piores índices de desenvolvimento humano, de IDH. Então, pensar em zerar esse desmatamento é pensar em desenvolver social e economicamente as pessoas que vivem na Amazônia. Só que no Acre são quase um milhão de pessoas e em toda a Amazônia quase 30 milhões de pessoas que precisam também sobreviver, trabalhar, etc. A senhora deu uma pincelada sobre essa questão do nosso pioneirismo, na questão ambiental e também na questão da legislação que possibilita ter ganhos com a preservação do meio ambiente. Basicamente isso, a legislação. e a senhora falou também sobre a necessidade de encontrar esses caminhos de forma mais concreta. O que a gente pode ter de exemplos já claros? A gente tem algumas parcerias com instituições financeiras de outros países e até de outros países diretamente. São alguns exemplos. Mas, na prática, o que isso já está transformando a vida das pessoas e de que forma a gente pode escalonar essa questão? Eu acho que o Acre foi muito feliz quando ele elaborou o sistema de incentivo aos serviços ambientais lá atrás. Quando a gente fala do pioneirismo, a gente fala de um primeiro Estado a elaborar o seu plano de prevenção e combate ao desmatamento queimada, a ter o zoneamento econômico e ecológico, a ter esse sistema de incentivo aos serviços ambientais que possibilitou essa visão desses serviços e um deles, que é o do carbono, o estoque fluxo de carbono no programa Isacarbono. Possibilitou, em 2012, o Estado do Acre assinar com o Banco Alemão o programa REN, RED para pioneiros. E esse RED, ele é um mecanismo discutido em âmbito internacional, nas próprias conferências do clima. Quando se entendeu que o mundo está aquecendo, que a gente está enfrentando essa dificuldade e a necessidade de reduzir as emissões de CO2 pensou-se num mecanismo financeiro dentre outras alternativas, que é esse RED. Como que a gente vai reduzir essas emissões utilizando desse mecanismo financeiro? Então, o Estado assinou em 2012, já tem uma segunda fase e ele tem programas dentro do território indígena, pecuária diversificada, que ele leva para pequenos produtores, para povos indígenas, que são os beneficiários desse CISA, recursos para a execução de ações. Nós temos apoio a cooperativas, eu tive na Copa e Frutas esses dias em Mancio Lima, eles foram beneficiados, beneficiários com maquinário para o beneficiamento da polpa de fruta, dos óleos e de outros produtos que eles têm na Copa e Frutas, como outras também. Então, o Estado já investiu e vem investindo bastante, principalmente para organizar a cadeia produtiva, no associativismo e no cooperativismo. Ali no Juruá, onde eu estive na semana passada, a gente conseguiu identificar isso, que você tem a estrutura da lógica do beneficiamento dessas cadeias prontas e com o investimento do Estado. O que a gente precisa superar? A gente precisa superar justamente a questão administrativa, financeira, a organização das associações em se entender donos daquele negócio. Eu ouvi muito no Juruá uma frase que ela fixou muito, sabe, Jefferson, na minha cabeça, que foi quem tem fome tem pressa. Então, às vezes, ele está ali com toda a produção e aí o atravessador passa e ele paga na hora. A cooperativa e a associação têm dificuldade de capital de giro. Então, ela demora, às vezes, dez dias para pagar, um pouco mais. E aí o cara chega ali comprando na hora. Exatamente. Então, ele acaba vendendo na hora. Então, a gente está também tentando aproximar ainda mais dessa realidade que a gente tem para garantir que o fortalecimento dessas cadeias produtivas seja uma alternativa do desenvolvimento econômico dessas pessoas. Muito bem. Eu creio que muito do que a senhora falou, a gente já está se encaminhando para o final do programa, já falou sobre isso, mas é importante lembrar, como você já falou, que o Acre é pioneiro em uma legislação que permite que o Estado e as famílias recebam o dinheiro por não desmatarem. Exatamente. E é o chamado crédito de carbono. E o que é possível a gente destacar dessas ações? O crédito de carbono, até quem não entende, já está sendo uma moeda de investimento também nas bolsas, etc. A gente vê as propagandas tipo Bitcoin, esse tipo de coisa, o crédito de carbono também já é... Pessoas já estão negociando crédito de carbono sem nem entender como que funciona. O que de concreto a gente pode perceber hoje com essas famílias aqui no Estado? Na verdade, só talvez complementando o que o Diego está falando, talvez este seja o grande entrave do mundo hoje. Como fazer com que realmente o crédito de carbono possa ser negociado de uma forma legal entre os países e a população que mais precisa que está preservando a floresta receba esses valores. Era isso que eu queria de maneira resumida. Eu acho que a gente tem duas questões que são muito discutidas e aí a nível global mesmo, que é a integridade desses créditos para que a gente evite dupla contagem. A gente está falando de um ativo ambiental que ele vira um ativo econômico, um ativo financeiro, mas que, por exemplo, você não vê, não é tão palpável. Então, como você aferir que você não está vendendo duas vezes a mesma coisa, porque existem diferentes padrões de contabilidade, principalmente de projetos privados, ele é o maior desafio. E no Brasil tem se discutido muito isso, como regulamentar, se vai regulamentar ou se não vai regulamentar o mercado voluntário. A gente tem o mercado voluntário que é o privado junto com o privado negociando esse carbono de uma determinada área. E você tem uma política de Estado tentando fazer essa venda desse crédito de carbono dentro do sistema jurisdicional, que ele é aferido na redução do desmatamento, contabilizado de quando você deixou de emitir de CO2, transformado em toneladas de carbono e com o valor que é agregado, que é o que a gente recebe aí do programa REN. Então, acho que hoje a gente tem alguns exemplos muito fortes, que é o pagamento da Bolsa dos Agentes Agroflorestais Indígenas, o subsídio à borracha, hoje a borracha do Estado do Acre, ela é uma das borrachas mais caras do mundo, além do recurso desse programa, ela tem uma subvenção federal, ela tem também um subsídio estadual, a própria Cooperacre, ela também adiciona um valor ali da qualidade do produto e o comprador, por exemplo, Laverte, que faz aqueles tênis, ela também paga um PSSA, um pagamento por serviço socioambiental agregado. Então, assim, são N alternativas. É porque o FSA, aquela lâmina que vai no tênis, é retirado de maneira com as famílias extrativistas, não é isso? Exatamente, de forma sustentável. Secretária Tchulia Messias, secretária de Estado do Meio Ambiente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, acho que conseguir falar do meio ambiente, quebrar alguns paradigmas, e o entendimento, que às vezes parece que o meio ambiente está ali só para monitorar e fiscalizar. E a gente tem esse braço também, mas principalmente a gente tem o braço do desenvolvimento sustentável, trazendo aí a economia, a parte social e a parte ambiental, principalmente no nosso Estado, que possui aí mais de 80% de cobertura florestal. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Sucesso lá na Cúpula. Obrigada. Exatamente. Bom, e é isso. Esse programa é uma realização da Secretaria de Estado de Comunicação do Estado do Acre, que também foi transmitido em cadeias de rádio AMFM, Difusora e Aldeia, e pelas redes sociais do Estado do Acre, pelo Instagram, governo.acre, e pelo YouTube também. Você pode acompanhar as próximas edições do Govcast e a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.